Na terça-feira, dia 11 do sete, os ambulantes que compõem a Feira do Rolo e de Venda de Animais ocuparam a entrada da Unidade de Pronto Atendimento UPA de Santa Isabel. As ambulâncias precisavam disputar o espaço entre vendedores de galinhas e gansos para chegar com os pacientes no atendimento médico de urgência. Os comerciantes também ocuparam o estacionamento da Unidade de Saúde com os caminhões que transportam cavalos e outros animais. Nenhum agente de trânsito compareceu no local para prestar apoio. Mais informações no Jornal Ouvidor de sábado.